Na última segunda, dia 17 de janeiro, o governo de Minas repassou R$ 130,1 milhões a 332 prefeituras mineiras que decretaram situação de emergência ou calamidade pública do saldo remanescente de oito parcelas de ICMS do acordo com a AMM. O termo foi assinado entre o governo e a entidade em abril de 2019 para o pagamento de dívidas com as prefeituras mineiras relacionadas ao ICMS, IPVA e Fundeb e prevê o pagamento de R$ 7 bilhões aos 853 municípios mineiros em 33 parcelas. Para saber mais sobre essa e outras informações, acesse portalamm.org.br.